Os olhos olham, podes encalhar Queremos sempre estar atento, ver para onde corre a maré Ver de onde sobra o vento, não vais tu perder o pé Ver de onde sobra o vento, ver para onde sobra o vento Ver de onde sobra o vento, ver para onde sobra o vento Ver de onde sobra o vento, ver para onde sobra o vento Ver de onde sobra o vento, ver para onde sobra o vento Se queres ser feliz, não te deixes ir à toa E pela tua própria pessoa E pela tua própria pessoa E pela tua própria pessoa